Fala, galera! Tudo bem com vocês? Passando aqui, ó, pra falar pra você que estou, a partir de hoje, começando uma rifa dessa linda guitarra aqui. É uma guitarra semi-acústica, certo? E por que que eu vou fazer essa rifa? Como vocês sabem, galera, nós músicos atravessamos muitas dificuldades com a pandemia, né? E no meu caso também, com o que aconteceu com o artista que eu tocava. Então, ainda hoje, eu tô vivendo de freelance, fazendo algumas coisas aqui em Goiânia. Mas estou precisando muito saudar algumas coisas que ficaram pra trás. Então, por conta disso, eu tô fazendo a rifa dessa guitarra aqui. Então, eu conto com a sua ajuda. Vão ser 200 números, certo? Cada número, 50 reais. Se você quiser adquirir e me ajudar, é só chamar no direct lá, que a gente vai lá te atender, te tratar com o maior respeito e carinho. Então, conto com a sua ajuda na rifa dessa linda guitarra, uma guitarra semi-acústica. E muito obrigado aí. Um abraço! E aí E aí E aí